E o furto aconteceu nesta manhã lá no atacadista Teixeirão. Um funcionário do mesmo chegou por volta das 7 horas para trabalhar e estacionou sua moto como de costume no galpão ao lado. Por volta das 8 horas, ao voltar ao mesmo local, viu que a mesma não estava lá, havia sido furtada. A moto é uma moto de placa LOG 3826 de Itaperuna, uma titã LG KSE prata. Ainda não se sabe quem a roubou. Os fatos vieram aqui para 143 DP, onde estão sendo apurados. Moema Garcia para o TVI Notícias.